Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Esse calor aqui está muito bom, vamos fazer um rafting, hein, Fernando? Um rafting em socorro, um rafting em brotas e tal, tantas cidades aí. Gente, então é o seguinte, quero cumprimentar aqui carinhosamente o Orlandini, o nosso querido chefe, o presidente da Precesp, o grande prefeito de Olambro, o Fernando Fiore, que foi reeleito, o nosso comandante-chefe, o Zupo, o mestre Zupo, e toda a Precespa, a equipe, vocês, prefeitos e colegas. Ficaram poucos aqui, hein, mas tem um ditado que fala assim, os últimos serão os primeiros. É que depois, no período da tarde, é cansativo e tudo mais, né, gente? Mas é o seguinte, então, o pessoal pede para falar de brotas, fico pensando para ser objetivo, sucinto, né, e o essencial. Antes de mostrar que brotas realmente, houve um turismo planejado, que foi implantado, os fatores que implantaram, os números, antes e depois. E o que foi feito lá, na forma bem objetiva. Então, eu queria pedir a passar a tela. Esse é um parque dos saltos nosso, né, a Cachoeira dos Saltos. Pode passar. É a Fundação Céu, tem o Observatório Astronômico. Essa é o Distrito do Patrimônio, a Represa do Patrimônio, que tem muitas cachoeiras na sequência dessa represa. Pode passar. Essa é a Areia que Canta, da Fazenda Areia que Canta, né? Era uma mina que estava lá há muitos anos, até que ela começou a ser explorada. E os proprietários ficaram ricos, né, ricos realmente. São profissionais, trabalham e fazem de uma forma muito correta a dedicação deles. Pode passar. Também é um outro atrativo, a tirolesa. Temos várias tirolesas em brotas, bons circuitos, enfim. O nosso turismo está voltado para o turismo natureza, turismo de esportes e tudo mais. Então, eu queria falar sobre isso aqui sucintamente. sobre potencial turístico, vontade política e transversalidade, plano diretor de turismo e profissionalismo, sucintamente sobre o CONTUR, que já foi falado muito de CONTUR aqui hoje, geração de emprego e renda e a lei do voucher e finalizar com a precespa, com esse gigante que nós temos aqui, essa fonte que vocês têm e que vocês devem sugar e aproveitar a precespa. Com relação às potencialidades, gente, nós somos instâncias. Então, todo mundo tem a sua potencialidade, já está sacramentado. Não precisamos pensar nisso. É conservar o que tem de potencial e, quem sabe, sempre está procurando aumentar as nossas condições. O nosso potencial sempre pode ser melhorado. Volta na tela anterior, por favor. A questão da vontade política, essa é a principal situação. É a principal questão. Uma vez lá em Brotas, eu estava vendo, tem um rapaz lá que tinha uma padaria. Ele ficou décadas com aquela padaria, naquela portinha lá. Um outro, uma ocasião, montou uma padaria, aí ele passou a ter filial aqui, filial ali, filial lá. Como é que você explica um negócio desse? São em Brotas e padarias. Quer dizer, é a gestão, é o interesse da pessoa realmente. Então, lá em Brotas, graças a Deus, começou certo, porque houve união, houve união, poder público, os empresários, os ambientalistas, cada um fez a sua parte, então houve um nós trabalhando, não houve um eu sozinho. Agora, tem um detalhe. A questão política é a principal. A questão política é a principal. O prefeito é a maior autoridade do município, é o líder do município. E é interessante, eu vejo assim, hoje, nós temos leis que nos impedem. Para frente, você tem limite. Para trás, você tem limite. Tem lei do lado, tem lei em cima, lei embaixo. Agora, existe uma condição que não tem limite para o prefeito. É a capacidade de mobilização de um prefeito. Aí que está o X da questão. O prefeito pode chamar uma mesa para conversar o juiz de direito, chamar promotor, chamar polícia, chamar associações, chamar hotéis, pode chamar padre, pode chamar pastores evangélicos. A questão do envolvimento da cidade. Isso está na mão do prefeito. Outra coisa que eu acho, gente, é o seguinte, reforçar o que foi dito aqui também. Se o prefeito arrumar um bom secretário ou secretária de turismo e delegar para ele e pensar que está tudo bem, e o prefeito não se interessar pelo turismo, ele vai viajar na maionese. Vai dançar. Sabe por quê? Veja um exemplo. O secretário de turismo, é o que eu falo lá em Brotas, eu invento alguns termos para explicar algumas situações. Eu inventei um termo que se chama assim, empate de autoridade. O secretário de turismo tem um grande evento para fazer. Chega no setor de licitações, diretor, por favor, precisamos fazer essa licitação. O diretor fala, não, estou trabalhando aqui na licitação da educação que chegou antes. Entre o secretário de turismo e o secretário da educação, são dois secretários, um não manda no outro. O que aconteceu? Deu um empate de autoridade, o setor de licitações vai continuar fazendo da educação nesse caso. São situações que o prefeito tem que intervir, tem que decidir, não adianta o prefeito querer se esquivar disso aí. Isso é um processo. Está na liderança do prefeito. Ele é que vai falar o que é mais importante naquele momento. Vocês querem ver uma coisa com relação à vontade política? O prefeito tem que ter a vontade, ele tem que ver mentalmente, imaginar mentalmente, entender, estudar, procurar saber, criar aquela convicção, aquele desejo de fazer. aí ninguém segura. Logicamente, com o apoio, né, da iniciativa privada, o apoio do CONTUR, dos empresários, dos vereadores, e todo o processo. Um caso que eu me lembro, em 2004, 2003, nós estávamos fazendo as leis da regulamentação turística em Embrotas. Foram 13 leis que chegaram até na Embratur com um modelo. E o CONTUR, naquele tempo, era pequenininho, e tinha lá dois diretor, dois conselheiros que não queriam votar. Eles estavam de beicinho derrubados. Estavam magoados, por quê? Um, na estrada dele, a máquina não passava. Diz que não passava a máquina. O outro, falou que a filha dele passou no concurso e o prefeito não chamava. Então, o secretário resolve isso? O secretário de turismo resolve esses casos? Não é fora da alçada do secretário de turismo. Então, o prefeito manda passar a máquina, o prefeito dá uma satisfação, a sua filha não foi chamada esse ano, uma vez foi chamada do ano que vem, e resolve a questão. Então, conclusão, vocês têm bons secretários, vocês sabem escolher, escolheram bons secretários, esse é o primeiro caminho, mas o prefeito tem que se envolver nessa questão da vontade política. Pode passar a próxima tela, por favor. rapidamente, então, o que aconteceu em Brotas, o turismo foi, o início do turismo foi em 1993, né, e vamos fazer uma comparação com os dados que estão esse ano e do ano passado. Atividades de aventura, não tinha nenhuma, hoje tem 27. Atrativos turísticos, tinha lá o Parque dos Saltos que existia, e a represa do patrimônio que existia. hoje nós temos 20 atrativos, né, formatados. Os meios de hospedagem de 3 para 46, restaurantes de 2 para 38, artesanato de 0 para 11, lojas de artesanato, operadoras de 0 para 16, associações turísticas de 0 para 3, pontos de informação turística não tinha nenhum, tem um, pode passar, por favor. Centro Cultural, estação rodoviária, Corpo de Bombeiros, e aqui o que importa para nós, geração de emprego, 2.076 empregos do turismo, dado pela, pela Abrotur, uma associação dos empresários de Brotas. Então vejam, Brotas tem, a, número de turistas de 0 para 230 mil, e temos 23 mil habitantes. Então quando começou o turismo em Brotas, Brotas tinha 14 mil habitantes, de 14 mil para 23 mil, deu quase 60% de crescimento da cidade. Nós temos uma desvantagem que o turismo, o turismo de natureza, turismo nosso, ele tem capacidade de carga, ele tem limitação de visita. Se bem que, esses 230 mil turistas, ele pode ser dobrado, duplicado, mediante um plano, um plano de marketing realmente bem feito, que até hoje nós não fizemos. Hoje sempre foi mídia espontânea que Brotas teve, porque a gente não tinha recurso para pagar mídia. Brotas ficou 20 anos no turismo, foi uma grande injustiçada da história, agora em 2014, o governador Geraldo Alckmin, com o apoio da Precesp, com o apoio de todos, Brotas chegou a ser instância. Então, o plano de marketing vai ser feito, o ano que vem, como vocês viram, os contours vão ter dinheiro porque vai entrar os 15% aí de serviços que não tinha, esse ano não tem, então vocês poderão aplicar em serviços, em eventos que mobilizem a cidade, isso é muito importante. E com um bom plano de marketing, vocês dobram a capacidade. bom, esses 2 mil empregos, Brotas tem 23 mil habitantes, qual é a população economicamente ativa, em torno de 10 mil pessoas? 2 mil empregos, o turismo para nós representa 20%, se não fosse hoje o turismo, Brotas estaria parando porque a usina lá bateu, está batendo a bota. Vejam, em Tirapina, nossa cidade vizinha, ela teve uma sorte que a Honda resolveu botar uma indústria lá. A indústria, a Honda em Tirapina, foi um impacto nacional, saiu rede nacional, foi uma interferência até nível de presidência. Quantos empregos a Honda vai dar em Tirapina? Quando ela chegar na capacidade máxima, vai dar 2 mil empregos. Até agora, está lá com 50, 60 empregos que não começou, não conseguiu operar. Então, Brotas tem uma Honda já há muitos anos dentro dela, como indústria do turismo. Né? Pode passar. Olha só, gente, o projeto de turismo foi feito em 93, a administração municipal liderou esse processo junto com os ecologistas, junto com os ambientalistas e empresários. Está aqui o projetinho que foi feito. Eu tive a satisfação de participar desde o início. Um projeto simples. Acho que eu tenho só dois exemplares desses. São dois exemplares históricos. Eles foram feitos e foram entregues de casa em casa, de casa em casa, de comércio em comércio, para as pessoas saberem o que seria a economia do turismo. E esse aqui está muito amador. Ele é muito amadorzinho, mas foi feito. A gente ficava no final de semana lá, a nossa equipe e tal, escrevendo para conscientizar as pessoas. Depois, eu quero falar, esse foi o dia da apresentação desse projeto aqui na Associação Comercial. Então, a parceria. Turismo é empreendimento. Então, a Associação Comercial foi uma peça importante. Ele foi apresentado na Associação Comercial. Pode passar. só que depois fizemos um novo plano diretor com a Universidade de São Paulo. Aí sim, aí foi o lado profissional, o lado científico da coisa. Então, gente, o que nós vimos e vocês sabem também é que o turismo, ele não rima com amadorismo. Turismo é profissionalismo puro, né? Puro. Pode passar. Está aqui o Contur esse Contur ele fez e esses outros em Brotas realmente o Contur é motivo de orgulho porque é o nosso funcionando, não é o eu sozinho. Nesse nós, o Contur ele é operativo, participativo, ele decide realmente. Ele foi, o primeiro Contur foi em 1994, uma lei que nós fizemos, a lei 1204 de 94. Então, é o Contur que funciona, né? Pode passar. hoje a maioria dele é da iniciativa privada, nos minutinhos que vão faltando eu posso dizer o seguinte, sabe gente, eu vejo as vezes colegas que têm preocupação com o poder do Contur. Eu não tenho essa preocupação, pelo contrário, se tem um Contur bem constituído, vocês passem os abacaxis para o Contur resolver. Ele vai descascar abacaxi o prefeito. As brigas vão ficar lá. E se houver a inteligência que vocês têm, e que todo mundo tratar as pessoas bem tratadas e tal, o prefeito conduz, conduz, tem sucesso nas votações. E eles descascam as explosões lá. Pode passar. Aí estão as principais ações do Contur, eu vou pular por causa do tempo, pode passar. Pode passar. A luta pela instância turística, está certo? O Contur trabalhou, porque o Contur é o foro adequado, é a união, é a reunião, é a democracia turística falando mais alto. Todos os interessados estão ali no Contur. Elaboração do plano diretor, então Brotas teve três planos diretores, teve o de 93 que foi o início, teve o da USP e recentemente teve esse, feito pelo Contur, junto com o Senac, eu queria agradecer o Senac, e nós não gastamos nada, graças em boa parte a minha, a nossa boa, ótima secretária que é a Luciana Pires Jesus, que sempre está aqui nos assessorando, a luta é um grande cabedal de conhecimento, né, liderança, e resolver muito para nós nesse sentido. Pode passar. Os conceitos que nortearam a implantação foi o poder público, meio ambiente, iniciativa privada e a comunidade local. Graças a Deus em Brotas existiu sempre isso aí, isso foi uma sorte para a gente como gestor, hoje temos um Contur importante, temos a Abrotur também, que é uma associação importante dos empresários, né, pode passar. Eu queria chegar aqui no final, nessa novidade que é a lei do voucher. Antes de falar da lei do voucher, o professor do SENAC, doutor Eduardo Ehlers, ele fez uma tese de doutorado, olha que interessante, o desenvolvimento sustentável existe, as faculdades, os meios acadêmicos falam que existe, mas vamos provar, vamos ver então onde está. Você tem uma atividade sustentável, aquela que você usa, não abusa e ela se conserva, ela se mantém. então ele provou por portos de satélite em dez anos, de 93 a 2003, que Brotas, usando a natureza como atividade econômica através do turismo, a mata nativa cresceu, não em altura, cresceu em espaço, 509 hectares. Quer dizer, a prefeitura foi responsável, os ambientalistas foram responsáveis e os proprietários dos sítios turísticos, eles perceberam, vamos conservar e manter, porque a nossa galinha de ovos está aí. Então, num município como o nosso, a mata nativa crescer 509 hectares, foi a prova científica que o desenvolvimento sustentável existe. Tanto é que foi matéria no jornal, essa aí, pode ver, foi editorial do jornal O Estado de São Paulo. Pode passar. O rafting é um dos nossos atrações, temos três equipes campeãs mundiais de rafting, tem uma equipe que é ex-campeã mundial, foi ex-esse ano. Pode passar. Eu vou falar sobre a questão do voucher, pessoal, para acabar a nossa palestra. A lei do voucher. Olha que interessante, uma coisa simples e que Brotas tem uma satisfação de ter essa lei. Eu acho que me parece que é a única instância hoje do Estado que tem a lei do voucher. O que é o voucher? O turista vai em Brotas ou em qualquer cidade, ele paga uma taxinha de um real. Esse um real vai para o fundo, vai para o contorno, vai para um fundo ambiental. nós vamos usar esse um real para fazer eventos na cidade. Só que o que acontece é o seguinte, como o comerciante, o empresário fica obrigado a emitir a nota fiscal, então você passa a ter um controle exato do que acontece na sua cidade. O número de turistas que vêm, quanto tempo eles ficam, o que eles fazem. Você passa a ter dados confiáveis para você fazer o planejamento da cidade. isso que é fantástico. Aí o que acontece? Por tabela, você é obrigado a colocá-la. Temos lá três fiscais que fiscalizam todo o município. E o lado também interessante que é o seguinte, como eles são obrigados a emitir as notas, a arrecadação do ISS subiu. Então, o ano passado, antes do voucher, a arrecadação nossa do ISS por ano é 400 mil. Esse ano vai chegar a perder 900 mil reais a arrecadação do ISS do turismo. Nós fizemos um entendimento com os empresários no seguinte sentido. Esses 900 mil, você é obrigado a tirar 15% para a saúde, 25% para a educação, justamente. Aí que tal falou o turismo do seu lado social, o lado humano, educação e saúde. e os 60% que restam vai para a manutenção da Secretaria Municipal e vai para reinvestimento na infraestrutura turística do município. Porque no começo, alguns empresários, eles peitaram, eles viram o Duco como um demônio. Essa é a verdade. Mas a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, porque os vereadores também perceberam que é uma medida de interesse público, interesse geral do município. E o interesse público tem que ficar acima de interesses particulares e pontuais. Hoje, esses empresários estão vendo que a medida era correta. Essa é a verdade. Então, o recurso deles está voltando para quem? Para eles mesmos. Agora, no ano que vem, a próxima administração vai ter recurso financeiro para fazer o plano de marketing. e vai dobrar a venda de brotas. Vai dobrar a venda. Então, eu vejo assim que, estude com carinho a questão da lei do voucher. Em todas as instâncias é possível ter esse controle. O reinvestimento no próprio setor. E, quer dizer, é uma conquista muito boa, uma ferramenta de controle para vocês. Pode passar. hoje, o sistema está offline ainda. O ano que vem tem que ser um sistema informatizado, está certo? Com um programa específico para modernizar esse sistema de controle. Pode passar. Está aí, a lei do voucher, por exemplo, os índices é que a tela não dá para perceber muito, né? por exemplo, nesse período que está aí, visitação de cachoeiras 49 mil, raft 30 mil, tirolesa 7 mil, 850. Você tem números absolutos no município. Exato. E outra coisa, gente, diminui ou praticamente acaba com a sonegação. O empresário, eu também sou empresário, ninguém gosta de pagar imposto, principalmente no país que nós temos e o que aconteceu no país, está certo? Mas só tem o seguinte, quando você chega para o seu empresário e fala assim, gente, esse dinheiro aqui vai voltar para você. Você está ajudando a saúde e a educação do município e o restante vai investir no turismo e vai aumentar o seu lucro. Aí muda de conversa. Né? Pode passar. Pode passar. A nossa querida Precesp, gente, aproveita essa fonte de informações, essa potência. Nós, eu faz 20, 23 anos que eu milito no turismo. O sonho meu, o sonho nosso de Brotas era entrar na Precesp. Eu ficava com ciúme, inveja de ver o Irlandini, o Fernando, todos os prefeitos que estavam na Precesp, né? Porque é o Olimpo, a Precesp é o Olimpo do turismo. A gente camelou 21 anos sem ser instância. O que a Precesp tem, ela tem os meios, tem a informação, tem a vontade, tem um trabalho, tem projeto, tem plano. Está aqui, vocês estão aqui graças à vontade política da Precesp, presidente, equipe, usupo. E a Precesp, ela tem força, a força que está em vocês. Por exemplo, são três situações. Essa situação de baixo aqui, a Precesp com o governador. Então, ela chega no governador, ela tem força para chegar no governador. Lá, do lado esquerdo e acima, é o COC, também, que a Precesp acompanha os trabalhos do COC, defendendo o interesse de vocês, os projetos de vocês. E lá, à direita, são as reuniões da Precesp, que, como hoje, por exemplo. E olha, gente, o Estado de São Paulo, isso aqui é um motivo de orgulho para nós, porque é o Estado mais avançado do país, inclusive no turismo. Nenhum Estado brasileiro, eu acho que da América do Sul, tem uma legislação, uma estrutura turística como tem o Estado de São Paulo e como tem uma Precesp. Então, obrigado pela presença, vocês ficarem aqui até o final, com esse calorzinho na cabeça, está certo? E eu estou à disposição, se precisarem de mim algum dia, eu falo com maior boa vontade, vivo do turismo e no turismo todo esse tempo, joga no Facebook lá do Barreto, vocês me localizam onde eu estiver. Obrigado pela atenção, gente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto